Bom, e toda quarta-feira aqui no Jornal da Sete, deixa eu lembrar, né? Hoje, quarta-feira, dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e um. E toda quarta-feira aqui no Jornal da Sete, a gente traz dicas importantes pra você cuidar bem do seu veículo, pra você rodar tranquilo por aí, com o Miguel Faria e a equipe da River. E a gente já vai hoje falar aqui de um assunto, mais um dos assuntos importantes, que é esse aqui, na verdade, até um item importantíssimo de segurança. Não é mesmo, Miguel Faria? Aquela situação dos freios, né? Pisou no freio, respondeu legal, frenou direitinho, já é um bom caminho pra garantir a sua segurança, de quem tá com você no seu veículo, geralmente sua família, seus amigos e pra quem tá compartilhando a pista, seja no perímetro urbano ou na estrada com você. E hoje a gente vai trazer algumas dicas aí, pra você cuidar bem dos seus freios. Não é isso mesmo, Miguel? Bom dia! Bom dia, meu querido amigo Edson Santana, David Oliveira, né? Bom dia! Bom dia, uma quarta-feira maravilhosa, hoje estamos iniciando a quaresma, né? Quarta-feira, momento de reflexão, né? Pra nós que estamos cristãos, momento de reflexão e vamos falar um pouquinho sobre essa importância, né? O sistema de freio do carro, que é um item extremamente importante, não é importante, é extremamente importante, né? Pra segurança de você e da sua família. É. Ô, 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 Miguel, tem até uma música, que é claro, é, é, é uma ironia essa situação. Ah, se não me engano, o David tá aqui, ele me corrija se eu tiver errado, acho que é do César e Paulinho. Que é aquela... Na-na-na-na, pisar no freio, Zé. Sim, senhor. E tem tantas outras piadas com esse negócio de pisar no freio, né? Tem um amigo meu, eu vou contar, o santo não vou, disse que foi ele e o irmão pra uma festa, né? Lá em Ponte Alta. E naquela época, antigamente, eles tinham uma Brasília invocada, trabalharam, fizeram uma boa colheita, compraram uma Brasília e aí foram. Aí no meio do caminho eles depararam com um enorme buraco, estrada de terra e tal. Aí disse que um virou pro outro e falou assim, ó o buraco, o outro, já vi, ele, ó o buraco. Já vi, já vi, ele, ó o buraco, ele, já vi, e agora já caí também. Não pisou no freio. Mas muitas vezes as pessoas pisam no freio, ô Miguel, e o freio não responde. O que fazer nessa situação? Vamos lá, gente, ó. Quando o seu carro fica sem manutenção por muito tempo, né, o desgaste de peça vai acontecendo, isso é normal, né? O sistema vai falhando, principalmente no freio, que é um dos itens mais importantes, né? E quando é que o carro fica sem freio? Gente, vamos lá, por que que o carro às vezes perde o freio? As caras da freio hidráulica, quando você pisou no pedal, o pedal foi até lá no fundo, foi embaixo e o carro não para. Gente, eu tenho um tal de cilindro mestre que vai atrás do pedal, do pedal de freio, né? Ele gera uma pressão hidráulica pra gerar frenagem pras rodas, pro cilindro de roda, né? E quando tá faltando óleo nesses equipamentos, né, ou vazando óleo em uma das rodas, acontece o freio não chegar até o final. Pode ser também, gente, uma coisa, o sistema de freio até é normal, mas a partilha, o disto de freio tá, já não, já não, já não, já não, já não tem atrito, não tem atrito. Se o carro for tambor de freio traseiro, o tambor também já não tem a partilha pra fazer o circuito. Ou até quando o pneu, gente, olha, pneu desgastado, não consegue ter atrito no chão. Tá tudo funcionando, o pneu tá careca, principalmente na época da chuva, você pisou no freio, o pneu não vai ter o atrito e ele vai rastar. Nesse momento também você não vai ter, vai ter freio, né? Agora, gente, vamos falar uma coisa muito importante. O principal causa é a falta realmente da manutenção preventiva, né? E toda vez que o carro começa a ter um problema, ele já tá dando sinais que vai travar. Mas vamos falar agora, gente, e o que fazer quando o carro perde o freio, né? Perde o freio, principalmente se você está na estrada, você tá viajando, uma viagem curta, você não fez a manutenção e o carro perdeu o freio. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, gente, pisou no pedal, o pedal não parou, o jeito é ficar pisando várias vezes seguidas, até ele ganhar pressão de óleo pra voltar a frear. Às vezes você vai freando, porque às vezes o óleo tá baixo, se tiver um pouquinho de óleo, ele vai ajudar a dar frenado. Então você vai bombar várias vezes. Segundo caso, se você tiver freio de mão no carro, ficou de cabo, tá? A alavanca do freio de mão em repouso, você vai apertar o gatilho do freio de mão, vai acionar lentamente, sem soltar o gatilho, viu, gente? Pra que ele não traga a alavanca. Vai puxando aos poucos, porque o freio de mão, ele só aciona o freio traseiro. E se você puxar bruscamente, você pode perder o controle do carro, viu, gente? Geralmente, eu já falei em outros encontros, 70% do carro ele freia no freio dianteiro, e 30% do freio traseiro. Então o freio de mão em alta velocidade, de uma vez, é perigoso, você pode capotar o carro. E terceiro, usar o freio motor. O que que é isso, gente? Você vai reduzindo a marcha aos poucos, até chegar na segunda marcha pra parar o carro. Então, gente, muita hora nessa calma, né? Muita calma nessa hora. Bombear o pé, o freio, né? Bombear o pé várias vezes, reduzindo as marchas aos poucos, e puxar o freio de mão lentamente, com a mão no gatilho, até o carro parar. Porque se você soltar a mão no gatilho, ele vai travar naquela posição. E se estiver muito freado, vai ser perigoso você capotar o carro. Então, gente, aconteceu isso? Ao estacionar em um acostamento, o condutor nunca deve seguir viagem, sem freio de forma alguma. Mas se você está num lugar deserto, chama a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, pra você continuar. Agora, caso você está num lugar irmo, não tem como sair. Você vai engatar uma segunda marcha, pessoal, uma segunda marcha, e vai lentamente pelo acostamento, com o pisca-alerta ligado, né? Pra você chegar no local e pedir ajuda, né? Agora, gente, esse sistema, como eu disse, ele não falha da noite pro dia, né? O carro vai avisando que tem algo que não está legal. Alguma luz do painel pode acender. Você vai pisar no freio, vai sentir algumas trepidações do pedal, sentindo como se ele está baixando lentamente, dando um soquinho quando você pisa. É sinal que o seu freio não está legal. E observar sempre, né, gente, se o óleo de freio não está baixo, tem um reservatório. Muitas vezes o óleo vai ficando baixo, é porque tem alguma varia, alguns sistemas, né? Assim como eu disse, pode ser no flexível, pode ser lido de roda. E quando o óleo abaixa, é porque sinal tem algo errado, e você tem que levar o carro no mecânico imediatamente. Então, gente, pra que isso não aconteça, o ideal, a cada 10 mil quilômetros, você levar o carro pra conferir o sistema. Vê como é que está a partida do meu carro, vê como é que está o óleo de freio do meu carro, se tem algum vazamento. São momentos simples, baratos, e é que você vai economizar muito pra frente. E é o que eu sempre digo, né, Pedro Vida Rádio Sete Colinas, sempre fazer manutenção preventiva. Ela é muito mais barata do que a corretiva. E principalmente no freio, que esse é um item importantíssimo de segurança para o motorista e para a família, né? E lembrando, quem tem dúvidas, dá aquela passadinha na River, não é isso, Miguel? Passa na River, eu tenho um prazer pra gente trocar ideias, pra falar um pouquinho sobre o freio, né? Ou se você também quer acessar mais informações, acessar nas redes sociais, no Instagram da River, no Facebook, ou no arroba River Auto Pecas, pois toda semana tem algumas informações cheio do tema, né? E se você gostou dessa entrevista, né, você pode também acompanhar também e enviar pras pessoas no nosso YouTube, nosso podcast River Auto Pecas também. Daqui a pouquinho já tá lá no YouTube da River, não é isso, Miguel? Com certeza, estaremos lá. Muito bem, lembrando, a River fica na Coronel Joaquim de Oliveira Prata, 630, você tem o Auto Center no 574 Auto Pecas, e pode chamar, inclusive, pelo WhatsApp, não é isso, Miguel? Claro, no 2103-086, esse telefone é fixe, e também o WhatsApp, você pode receber a peça na sua casa, pode agendar o serviço a você, qual que é o dia melhor pra você, pra fazer na River Auto Center. Um abraço, Miguel. Um abraço, Miguel, continua aquela promoção. Gente, façam as moedas circularem, né? Na River Auto Pecas você troca moedas acima de 50 reais por brindes, né? Moedas por notas, né? E acima de 50 reais você pode ganhar brindes River, né? Então façam as moedas circulares. Nós do comércio precisamos muito de moedas e tem gente que tá com o cofrinho cheio aí, doércio. Vai ser um prazer receber você na River e trocar as suas moedas. Tá certo, Miguel. Um grande abraço. Um grande abraço ao Vida Rádio Sete Colinas, uma quarta-feira maravilhosa pra nós, né? Iniciamos hoje a quaresma, então, momento de oração e reflexão. Até semana que vem, ouvindo a Rádio Sete Colinas!